Ola na lomba, fala com o Exu, lá encontrei o senhor Omolu Ola na lomba, fala com o Exu, lá encontrei o senhor Omolu Eu diz a ele, me leva na ladeira, peço e vou falar com a senhora de um caveira Eu diz a ele, me leva na ladeira, peço e vou falar com a senhora de um caveira Fica à vontade, entra meu rapaz, entra minha casa, cidade de Satanás Fica à vontade, entra meu rapaz, entra minha casa, cidade de Satanás Tem uma coisa que eu lhe tenho que falar, quem entra nessa cidade nunca mais foi derrotado Não vai mais voltar, não vai mais ver o zonadeiro Deixa bem-vindo, vou cercar de morrer Todo de fundo, mas fez a escuridão Virou em fundo na terra da solidão Na terra da solidão Na terra da solidão